O que é que você faz quando você surta? Porque eu excluo todas as minhas redes sociais, paro de falar com praticamente todas as pessoas que eu conheço, enrolo para escrever as coisas que eu preciso e leio para um cacete. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vã e hoje eu vim falar sobre a insana quantidade de livros que eu li em maio de 2020. Para começar, então, esse vídeo, que talvez seja gigantesco, eu resolvi, em vez de falar essa primeira parte, em ordem de leitura, falar sobre uma categoria específica de leitura, que é a categoria Livros sobre Pandemia e Coronavírus. E nessa categoria eu aparei uma subcategoria, que são os livros sobre pandemia e coronavírus lançados pela Boitempo. Então, eu vou, eu li quatro, quatro deles, e eu vou ler porque eu não vou lembrar os nomes de todos eles, completos. O primeiro livro que eu li, então, foi A Cruel Pedagogia do Vírus, do Boaventura de Souza Santos. O segundo livro, Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo, do Zizek. Terceiro livro, Crise e Pandemia, do Alisson Leandro Mascaro. E quarto livro, Renascer em Tempos de Pandemia, uma carta a Moana Maialu. Maialu, Maialu, da Thaliria Petroni. Desses livros, eu acho que eu já falei um pouco em algum vídeo, que eu não estava gostando muito dessa série de livros, eu achava tudo muito apressado, muito sem fim, muito até irresponsável, às vezes. Mas de todos esses, se eu for recomendar um, eu vou recomendar o que me fez chorar, rir e ter altas emoções, que é o livro da Thaliria mesmo. E talvez exatamente porque ele não se tem em tão alta conta quanto os outros livros, ele é totalmente despretensioso. Ele é uma carta da Thaliria, ele para a filha dela, falando sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Exatamente por isso ele é sensacional, ele é fantástico, ele é muito, muito, muito bonito. E Moana já nasceu, Thaliria inclusive estava publicando o relato de parto dela, que é muito lindo também, então eu mega, mega, mega recomendo. A carta da Thaliria, os outros livros... Não sei. Depois disso, ainda nessa categoria de livros sobre o coronavírus e pandemia, eu li o livro da Aline Wallach, o Bobagens Imperdíveis para Atravessar o Isolamento, que é uma série de textinhos que ela já tinha escrito antes, não são necessariamente sobre coronavírus, mas são sobre isso de estar sozinho, sobre solidão. Sobre ele, acho que como em qualquer antologia, ele tem uns textos muito bons, mas ele também tem uns textos que não são nada demais, tem uns textos que eu já li em outros muitos lugares, então é legal para passar o tempo, mas também não é nada muito imperdível. E aí, começando então as leituras em ordem cronológica, ordem de lido, talvez faça sentido mesmo, eu li o Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende, com tradução da Ivane Benedetti. Esse então é um romance histórico, em que a Isabel Allende vai passar por alguns períodos de guerra. Então a gente começa com a Guerra Civil Espanhola, a gente vai acompanhar a ascensão do fascismo na Europa, e meio que no estilo Alemanha declarou guerra, anotação à tarde, a gente vai acompanhar também o começo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai passar pelo governo do Allende, do Salvador Allende, 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 e também no golpe de 73 do Chile do Pinochet, além de todo o governo do Pinochet. A graça daqui é que a gente não tem nenhum grande herói, a gente tem então uma família, em especial, personagens que são completamente comuns, completamente banais, e que se vêem no meio disso tudo. Em especial, a gente vai acompanhar a vida de dois personagens, que é o Vitor e a Rosa, que vão passar por tudo isso. Eles são espanhóis, eles se encontram... A Rosa, na verdade, começa a fazer parte da família do Vitor de uma maneira não muito convencional, e eles acabam tendo que enfrentar todos esses momentos históricos juntos. Cada capítulo, ele tem o... ao invés de um nome, ele tem um ano em que as coisas vão acontecer, e ele começa com um trechinho de um poema do Neruda. Então, por exemplo, o primeiro capítulo começa em 1938, e eu vou ler a parte traduzida do poema, mas é Prepare-se, rapazes, para outra vez matar, morrer de novo, e cobrir com flores o sangue. Então, esse trechinho do poema tem um pouco a ver com o que vai acontecer na vida dessa família, em especial do Vitor e da Rosa. Além da referência ao Neruda, uma coisa que eu gosto bastante é de reparar um pouco das referências que tem à Casa dos Espíritos. não tem... ele não é um realismo mágico, um realismo fantástico, como a Casa dos Espíritos. Mas tem dois trechinhos que eu me lembro especificamente, em que você percebe que o narrador e os personagens estão se referindo àquelas pessoas da Casa dos Espíritos. Eu tenho alguns problemas com o narrador desse livro, por... umas questões que ele coloca que eu acho complicadas e que eu não sei necessariamente qual era a intenção, não me parece a intenção de causar incômodos, não me parecem coisas colocadas ali. Mas, apesar disso, esse provavelmente é um dos melhores livros que eu li esse ano, assim, muito facilmente. Eu amo a forma como a Isabel Aline escreve, eu amo como ela constrói esses personagens. Enfim, eu só não amo muito o final, que eu acho ele um pouco apressado, e não amo muito o narrador. mas, mesmo assim, eu realmente gosto muito desse livro. Depois disso, eu li um livro muito específico para um curso que eu fiz, na verdade, acabou há uns dias, com a Juliana Cunha e a Fabiane Sestes, que é o curso Olhando o Nosso Tempo, que a gente leu alguns livros de literatura contemporânea. E o primeiro dele, que eu não tenho, é aqui comigo. Na verdade, muitos desses livros que eu li em maio não tenho comigo, então eu vou colocar a capa do lado. o primeiro é Os Vestígios do Dia, do Ishiguro, Meu Primeiro Contato com o Ishiguro, com tradução do José Rubens Siqueira. Então esse é um livro que vai contar a história do Stevens. É narrado em primeira pessoa, é narrado pelo próprio Stevens. Stevens, então, é um mordomo na Inglaterra, no... acho que eu não... ele não fala especificamente sobre o ano, mas foi o que a Juliana Cunha comentou lá, estudou ele no mestrado, é mais ou menos sobre 1950 e alguma coisa. E pela primeira vez na vida, Stevens vai pegar o carro e sair viajando por aí. Então, essa história de uma pessoa que viveu boa parte, grande parte da vida presa, trabalhando, ele era o trabalho dele, não existia um Stevens além daquele trabalho, e de repente ele se vê viajando pelo país que ele não conhece, viajando pela Inglaterra. Ele, me parece, uma versão mais jovem e talvez até mais crítica, não sei se estou falando besteira, mas do Carson, de Downton Abbey. no sentido de que o Stevens, ele representa nesse livro a aristocracia no ano dele, já em decadência. A gente começa a ver essa decadência da aristocracia no próprio Downton Abbey, mas enquanto o Stevens narra, é real decadência. Então, de novo, o que a gente tem é uma narrativa em primeira pessoa de uma pessoa, de um criado, e aí mesmo nesse sentido, é um criado que foi educado para se anular, se autoanular, que não tem uma vida fora daquela casa que ele serve, que não é mais uma casa de um senhor inglês, de um lord inglês, então que não é mais uma casa com um nome, mas hoje é uma casa de um americano e é aquela pessoa que serve hoje mais para dar esse toque de autenticidade para aquilo. É um americano que comprou uma casa de um lord inglês e que tem um mordomo. Apesar de não ligar muito para aquela tradição, a gente tem esse personagem que como narradora em primeira pessoa é claramente não confiável, que sai em viagem pela Inglaterra e que no meio do orgulho que ele sente, do aparente orgulho que ele sente, ele vai jogando para a gente vestígios de arrependimentos que ele tem, seja no âmbito pessoal, seja de arrependimento de não ter feito coisas para ele, seja arrependimento no âmbito político, de ter feito coisas ou de ter... ou de não ter feito coisas. Aqui a gente vê bastante dos traços do flerte que a aristocracia inglesa teve com o nazismo. É engraçado? Não sei se é engraçado a palavra, mas é interessante perceber como essas coisas são jogadas no meio de um enredo aparentemente muito simples. É um homem saindo de viagem. É isso. E é um homem que vai falar sobre a natureza do lugar onde ele está passando. É um homem que vai falar sobre as pessoas que ele está conhecendo. E você percebe que nas histórias que ele conta, nas mentiras que ele conta, em como ele escolhe andar raras as coisas, você consegue perceber essas consequências da anulação e esses arrependimentos. Acho que para finalizar meu comentário sobre o livro, eu só posso dizer que foi uma... Opa, cachorro. Foi uma grata, grata, grata surpresa. Talvez fosse um livro que eu jamais leria se não fosse por causa do curso e eu realmente gostei muito dele. E tenho vontade de ler mais alguma coisa do Ishiguro. Talvez em breve. Depois eu li mais um livro para o curso da Juliana Cunha e da Fabiane que é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento da Alteça e eu não vou saber falar o sobrenome dela, mas a capta está aqui do lado com tradução para o português da própria Juliana Cunha. Esse é um livro que foi lançado no meio do ano passado, se eu não me engano, meio para a final do ano passado e que desde que ele foi lançado eu tenho escutado falar muito e eu tenho muita vontade de ler. Mas que eu fiquei enrolando porque ele me parece gerar sentimentos muito ambíguos com as pessoas. As pessoas. Ah, as pessoas. Que eu conheço gente, eu já vi gente que gosta muito e que se divertiu o horror e gente que ficou meu Deus, por que vocês estão falando tanto desse livro? Então a gente vai ter aqui mais uma narrativa em primeira pessoa, nesse caso de uma personagem que a gente não conhece o nome, ela nunca fala o próprio nome, que decide passar um ano inteiro dormindo como forma de dar um reset, resetar uma vida que para ela já não faz mais sentido. E aí eu acho importante marcar que esse é um livro que pode trazer diversos gatilhos, tanto para pessoas que têm algum tipo de problemas psicológicos, doenças, transtornos, enfim, quanto e talvez especialmente para quem tem algum problema com medicamentos. Essa narradora então que decide passar esse ano dormindo, ela faz isso à base de medicamentos e o tempo todo ela está escancarando todos os privilégios dela. A gente tem uma moça loira absurdamente bonita, rica, muito rica, rica ao ponto de poder passar um ano dormindo, poder fazer essa escolha, que apesar de ter tudo isso, ela é absurdamente vazia e infeliz. Ela dá umas pinceladas no começo e depois vai se aprofundando um pouco melhor nas relações conflituosas que ela tem ao longo da vida, que é a relação com os pais, a família dela e essa relação que ela tem com a melhor amiga, além dos abusos de um relacionamento, talvez o único relacionamento dela com o cara que é muito bailiche, e o encontro e a construção dessa relação que ela tem com talvez a melhor personagem desse livro, que é a psiquiatra. Dessas relações, eu acho que é a que se destaca em especial a relação com a Reva, que é a melhor amiga, que é uma relação precária em que em vez de diálogos, as duas são monólogos, parece que elas se usam como forma de falar, mas uma não escuta a outra. A narradora, a personagem principal, sempre que ela fala da amiga, ela fala num tom muito pejorativo, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que por trás de tudo isso, por trás de todos esses conflitos, uma é muito central na vida da outra. E aí, a partir de um determinado momento do livro, existe um grande acontecimento, que depois que você, enfim, depois que ele acontece, você percebe que tem algumas pinceladas desse grande acontecimento ao longo do livro todo, e talvez seja aí que ele me perdeu. Esse é um daqueles livros muito incômodos e até tragicômico, ele chega assim, engraçado. A narradora é uma pessoa insuportável, cínica, horrível, as pessoas, de modo geral, são muito ruins, muito péssimas. A escritora do livro, ela tem caros preconceitos da narradora, os preconceitos da sociedade americana, desse sonho americano, de uma forma, talvez de uma forma muito engraçada, exatamente, engraçada. E depois você, enfim, vendo que a narradora é filha de imigrantes, que não é, não segue um padrão, não segue esse estereótipo da narradora, do livro, você entende a pitada de comédia dela ali. E acho que é exatamente essa ideia dele, é esse gerar incômodo. Se fosse um livro só sobre uma moça muito cínica, que resolve passar um ano dormindo e contando a história desse ano dormindo, eu acho que eu gostaria muito, muito, muito desse livro. Mas é esse grande acontecimento, essa grande viravolta que eu não sei se eu gosto. Depois disso, eu li o livro, que eu não sei se eu vou conseguir falar muito sobre ele, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx, com tradução do Nelly Schneider. Esse, então, é um texto crítico, é uma análise de conjuntura, do golpe do 18 de Brumário, que teve como resultado principal o governo do Luiz Bonaparte, essa tentativa de império do sobrinho do Napoleão. Aqui o Marx vai falar, então, sobre o que ele considera uma estratégia de palco, uma pseudo-revolução que tem como resultado a centralização do poder da burguesia. Talvez esse seja um livro um pouco confuso para quem não conhece muito além do básico, do básico, do básico, da história da França, mas, ao mesmo tempo que ele é confuso e até um pouco difícil, ele traz umas reflexões que elas são muito pertinentes, inclusive hoje em dia, o que talvez seja um pouco assustador. Depois disso, eu tive meu primeiro contato com Toni Morrison. Eu li o A Origem dos Outros, que tem como subtítulo seis ensaios sobre racismo e literatura, com tradução da Fernanda Abreu. Esse foi um livro que a Fabi comentou brevemente numa das aulas do curso e eu fiquei com ele na cabeça e decidi comprar e já li naquela mesma madrugada. Eu falei um pouco sobre ele no vlog que eu fiz, mas ele é um compilado de, como o próprio título já diz, seis ensaios, pequenos ensaios, em que Toni Morrison vai falar sobre a questão da ultramização, da construção do outro e de como o racismo também se constrói na literatura e sobre... E eu acho que ele casa muito bem com a questão do perigo da história a única que a Shimamanda fala no sentido de ser muito complicado e ser muito limitado, limitante, você lê apenas um ponto de vista, lê apenas uma história. Ela vai falar sobre, usar como exemplo, algumas grandes obras da literatura. Eu não tive contato, não li nenhuma delas que ela falou e também vai usar como exemplo alguns livros dela. Então, talvez, eu tenha perdido um pouco do livro exatamente por não ter tido esse contato com essas referências, mas ainda assim é um livro que eu recomendo bastante. Eu vou colocar aqui embaixo o vlog que eu falei um pouco mais sobre ele. Depois eu finalmente li o Stoner do John Williams com tradução para o português do Marcos Maffei. Esse é um livro que eu tenho rolado há muitos anos para ler, pelo menos desde 2015, se não me engano, que é quando eu comecei a ouvir falar sobre ele. E é um pouco complicado falar sobre esse livro porque volta para a questão, talvez, dos vestígios do dia. Eu acho os dois muito parecidos no sentido de serem livros sobre as camadas mais profundas de histórias comuns. A gente começa essa narrativa sabendo praticamente sobre tudo que vai acontecer. No primeiro parágrafo, o narrador já fala que é o livro sobre o Stoner, que é um professor de literatura da universidade, que nunca foi muito além de professor substituto, eu não lembro como é a palavra que ele coloca, que também não é muito querido por ninguém, talvez ninguém sinta a falta dele, e a vida dele foi muito mediana. É isso, esse livro é sobre isso, sobre uma vida mediana de um cara mediano, de um professor mediano. Depois disso, a gente começa a acompanhar a história desse menino muito pobre que entra meio que sem querer na universidade para estudar ciências agrárias e acaba se encantando por literatura e acaba mudando o curso, sem avisar para os pais, e virando estudante de letra, de literatura. O Stoner, ele é daquelas pessoas que passam pela vida de forma passiva. parece que o tempo todo ele está esperando que outras pessoas decidam por ele. Ele é um espectador, ele está assistindo o que acontece na própria vida, ele está assistindo o que acontece no trabalho, ele está assistindo o que acontece na família, ele está assistindo talvez o que acontece até com os próprios sentimentos dele. E a gente vê que ele percebe isso, às vezes, ele se vê enquanto espectador mesmo, isso gera incômodo, isso gera uma vontade de mudança, mas essa vontade nunca leva adiante, nunca dá o próximo passo, ele continua sendo espectador, ele continua sendo passivo. na metade do livro, na metade mais ou menos, eu comecei a falar que eu estava achando meio chato, porque chega uma parte em que, enfim, o Stoner é um professor universitário, ele vai ter uma briga de egos com um companheiro, um camarada, que também é professor na universidade, e essa parte eu realmente fiquei com muita preguiça. Eu entendo a importância inclusive para a gente entender essa forma passiva com que até essa briga e esse maior embate da vida dele acontece, mas ainda assim, eu achei chato. De qualquer forma, esse também é um livro que eu gosto muito, mas o narrador de Stoner também tem algumas falas que são um pouco problemáticas. Eu lembro especificamente de falas gordofóbicas e lembro também de uma fala que eu cheguei a comentar também no vlog, no mesmo vlog que eu li, o livro da Toni Morrison, sobre essa questão de que, em algum momento, o Stoner tem uma filha e ele acaba virando o segundo narrador, mas mãe do que pai dessa filha. tem mãe do que pai no sentido de que ele cuidava na primeira infância da filha ele quem cuidava de fato. Assim como o Vestígios do Dia, esse é um livro tecnicamente simples, de enredo simples, sobre a brevidade da vida, sobre o tempo, sobre o que a gente faz com a vida, o que a gente deixa que façam com a nossa vida. E tem uma das cenas finais, cenas de morte de novo, no começo o narrador já fala que o Stoner morreu, então a gente tem sim a cena de morte dele, que é muito, muito, muito profunda e muito bonita. Depois do livro, a gente tem o pós-fácil, aqui que eu não vou lembrar de quem escreveu, do Peter Cameron, que eu definitivamente não gostei, porque, e aí a gente volta a falar dessa questão de facilidade, ele coloca a esposa do Stoner como a grande vilã do negócio, sem pensar que o Stoner se deixou colocar em muitas dessas situações, sem pensar que o Stoner era essa pessoa passiva e ele deixava tudo, a vida dele, o que ele faria ou não nas mãos dessa mulher, então, sem pensar, inclusive, nessa questão de depressão pós-parto, enfim, eu realmente não gosto do pós-fácil, mas o livro é muito bom, recomendo demais, apesar dos incômodos. Depois eu li um livro que eu definitivamente não gostei, que eu também vou deixar a carta do lado, que é o Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro. Esse também é mais um livro daqueles que eu li para o curso da Fabiane e da Juliana Cunha, é um livro nacional, contemporâneo, um livro de autoficção e um livro bem fragmentado. Assim como o Tiago, o próprio Tiago, o personagem desse livro perdeu a filha de oito anos, de uma maneira meio bizarra, hoje talvez nem tanto, mas ela morreu de gripe. E aí a gente está falando de uma menina branca de classe média, classe média alta, de São Paulo, que tinha acesso aos hospitais e tudo mais, morrendo de gripe. Eu sei que o caso do Tiago, e eu acho que, se eu não me engano, do livro também, a notícia foi tão absurda, a morte foi tão absurda, pelos padrões dessa menina que ela chegou a passar no jornal. Mas, mais do que sobre a morte dessa menina, o livro é sobre o pai da menina morta. O livro é sobre essa tentativa de resgate da identidade desse pai. Então o autor, ele usa essa questão do fragmento para ilustrar, talvez, esse ir e voltar do luto. O processo do luto não é plano. Num dia você está muito bem, no outro dia você regride. Então, eu gosto da questão de como ele usa essa fragmentação do livro para ilustrar essas questões. Tem algumas, muitas cenas desse livro que são especiais tocantes. Eu gosto, em especial, da cena em que ele está falando sobre a morte da filha, em que ele está falando como espectador que, mais do que olhar para a filha morrendo, ele está falando do médico que está tentando salvar a vida daquela menina. Mas, mesmo assim, eu falei, né, do Longa Pétalas de Mar e do Stoney, que são livros que eu gostei muito, apesar de ter encontrado problemas. E aqui aconteceu meio que o contrário. Apesar de ter encontrado coisas que eu acho muito bonitas e que eu gosto, eu realmente não gostei desse livro. Depois disso, eu entrei para a lista dos quarenteners, que deram check na releitura de Harry Potter. E eu reli A Pedra Filosofal nessa edição ilustrada que é muito, muito, muito bonita. Eu não vou lembrar o nome do tradutor, então eu vou olhar aqui. A contradição da Liela Weiler. Não vou falar sobre a história porque todo mundo conhece. Talvez eu tenha me arrependido um pouco depois das últimas declarações da J.K., mas a J.K. é uma pessoa que a gente meio que passa batido. Eu, geralmente, tenho muita dificuldade de separar autor de obra, mas talvez eu não consiga fazer isso com o Harry Potter por questões de história com o livro mesmo. eu continuo gostando de Harry Potter bastante, mesmo falando merda. E eu acho que eu vou continuar, sim, essa releitura. Eu disse, acho que no livro das minhas próximas leituras, mas eu pretendo releir um por mês. Então, essa foi a releitura de maio. Eu já reli A Câmara Secreta em junho e em julho O Prisioneiro de Azkaban e assim por diante. Gostaria de deixar um agradecimento especial à Ana Lu, que me fez ter vontade de pegar, de fato, o Harry Potter para ler, porque é uma coisa que eu tinha para releir. Porque é uma coisa que eu já tinha ensaiado de fazer e tem bastante tempo. Eu já estou cansada de falar. Depois, eu li mais um livro. Eu li O Pensamento Feminista Brasileiro Formação e Contexto com a organização da Elisa Burke de Holanda. Como, de novo, toda a antologia. Tem uns textos que eu gosto muito, tem uns textos que eu não gosto tanto, tem uns textos que eu não gosto nada, tem uns textos que são medianos. Mas esse livro, então, vai trazer um compilado de textos de pessoas tipo a Lélia Gonzalez, tipo a Sueli Carneiro, que vão pensar a construção e a formação do feminismo no Brasil. A evolução do feminismo no Brasil e trazer algumas temáticas muito importantes. Por exemplo, a questão do racismo, a questão de como funciona a pesquisa sobre mulheres e de mulheres no Brasil, violência de gênero, se é a questão do voto, aborto e reprodução, enfim, são várias temáticas, tem ação do especificamente Brasil. A Heloisa fez também organização de outros dois livros dessa mesma série, um pensando o contexto mundial e outro pensando essa questão decolonial especificamente. E hoje eu estou lendo o contexto mundial, então, no mês que vem, talvez, ou no próximo, não sei, eu venho falar mais um pouquinho sobre essa série. Eu recomendo bastante, mas é aquilo. Tem algumas coisas que eu realmente não gosto, tem algumas coisas que eu amo, eu gosto muito em especial de um livro, de um artigo que eu comentei também naquele vlog, que é o Na Literatura Mulheres Reescrevem a Nação, da Rita Teresinha Schmidt, então, fica em especial essa recomendação. Depois disso, eu li O Camões Magari Fascismo do Trotsky, com tradução do Aldo, que eu não vou lembrar o nome, porque eu anotei numa letra ridícula aqui, e do Mário Pedrosa. Então, de novo, é uma coletânea de artigos, dessa vez, só de uma pessoa, só de um autor, que é o próprio Trotsky, que vem acompanhado de contextualização histórica, então, é provável que qualquer pessoa que lê esse livro não tenha tanta dificuldade para entender o que estava acontecendo no contexto histórico, porque, diferente do 18º e o Mário, ele tem essa contextualização histórica antes de cada artigo, e, nesse livro, o Trotsky, então, vai trazer três ou quatro, eu não vou lembrar, artigos falando especificamente sobre a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa. O primeiro artigo, então, é antes de Hitler tomar o poder, e o último artigo, ele escreve no aniversário de um ano de poder do Hitler. é um livro, esse é um livro muito interessante para a gente pensar nessa questão de frente única e, questão, infelizmente, muito atual também de como a gente deve lidar com o fascismo, mas o último texto, ele é gatilho puro, porque se assemelha muito com o que a gente vive hoje, no sentido de sensação. o Trotsky é engraçado você perceber que, em geral, ele é muito confarrão, né, os primeiros artigos, ele até faz graça, ele está puto, mas ele está fazendo graça o tempo todo, e no último artigo, ele está triste, que eu acho que é o sentimento de boa parte dos brasileiros hoje em dia. Depois, eu li o último livro para esse curso que eu fiz, do Leandro Nosso Tempo, que é o Diário da Queda, do Michel Laube, Michel Laube também, Laube, Laube, também é escritor brasileiro contemporâneo, que também escreve uma literatura mais fragmentária, que também faz autoficção. E aqui, ele vai dividir, então, o livro sobre coisas que ele sabe, coisas que ele sabe sobre o avô, que é um sobrevivente de Auschwitz, coisas que ele sabe sobre o pai, e coisas que ele sabe sobre ele. Além desses três personagens, o avô, o pai e ele, é a questão da queda que indica muita coisa. A princípio, faz menção à história de um amigo, o João, que, junto com outros colegas de 13 anos, o narrador deixou cair numa festa. Então, seria essa a queda principal, mas o livro também é sobre diversas outras quedas. Ele é sobre construção da identidade, e para essa construção da identidade, o narrador, ele vai focar especificamente sobre essas três histórias, a história do avô, a história do pai, e a história do menino, do João, que caiu. Uma das coisas que eu gosto em especial desse livro é o momento em que o narrador vai falar sobre o diário do avô. O pai dele encontra o diário do avô em algum momento, e o diário do avô funciona como um glossário de um mundo muito açucarado e muito perfeito. então, a questão da esposa, a gente sabe que ele tem problemas com a esposa, mas nesse glossário a esposa é essa pessoa perfeita, de forma muito machista, que está ali para deixar o homem feliz e o lugar que ele morava quando ele chegou no Brasil, que a gente sabe que era capenga e bizarro e que ele devia, enfim, ele é colocado como um local de paz e serenidade, então eu gosto desse contraste da realidade com essa ficção que esse avô inventa talvez para tornar a vida mais palatável e também essa é uma forma muito interessante de mostrar como o coletivo, como a história em maiúsculo, com H maiúsculo, ela tem poder sobre pequenas histórias, sobre cada um de nós. Gosto do livro, mas não amo. Acho interessante, gosto da construção desses personagens, gosto da profundidade desses personagens, mas talvez essa literatura mais fragmentária não seja necessariamente o tipo de literatura que eu gosto. E por fim, finalmente, eu li mais um livro que eu vou deixar a capa do lado, que é o HQ de Briga do Silva João. Esse é um quadrinho que eu descobri através de um vídeo do Mimimidias, então não vou falar muito sobre ele porque o Tavos fez um vídeo incrível, maravilhoso, especificamente sobre esse quadrinho, mas, segundo o próprio Silva João, essa é uma HQ para explorar a metalinguagem narrativa, então eu recomendo em especial para qualquer pessoa que goste muito desse contar histórias e como histórias são contadas e construção de histórias. Vou deixar também aqui embaixo o link para a loja do Silva João. Então, finalmente, é isso, é isso, é isso, então finalmente é isso, essas foram as minhas leituras de maio de 2020. quando eu leio esse absurdo de livros eu sinto um pouco de vontade de fazer aquele tipo de reflexão de que isso não é o ideal. Eu li esse tanto de livro porque eu realmente surtei horrores em maio, porque eu realmente me afastei de pessoas e de redes sociais e de qualquer outra coisa, talvez tenha sido a única coisa que eu consegui fazer em maio foi ler. Não acho que quantidade diz muita coisa, mas enfim, fico até com um pouco de vergonha de ter lido tudo isso, mas não ia ficar mentido. Enfim, talvez um dia eu traga essa reflexão toda sobre quantidade e qualidade de leitura e eu estou me explicando demais. Então, tchau e até semana que vem.